Começando mais um vídeo no canal, gente. Hoje eu vim trazer um top 3 de produtinhos para a região da área dos olhos apenas, tá? São produtinhos que vão prometer ali dar uma disfarçada na olheira, também dar uma hidratada mais nessa região que, né, às vezes a gente tem falta de hidratação, enfim, redução de linha de expressão, de rugas, um pouquinho de cada coisa. Então eu vou trazer 3 produtinhos aqui, mostrar consistência, falar como funciona, principais ativos e é isso. Você já vai deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora começar esse vídeo. Todos os itens que eu tô trazendo aqui, gente, são somente para aplicar na região da área dos olhos. Ah, Dani, eu posso aplicar no rosto todo? Eu não sei, gente, não vem nada sobre aplicar em outras regiões, só que eles vêm com componentes específicos para essa região, para dar efeito nessa região. Então, realmente eu acho melhor passar somente na área dos olhos, tá bom? Eu vou começar falando deste produtinho aqui que eu conheci através da Glambox, que é a marquinha Vegam. Ele é um creme para a área dos olhos que vai auxiliar a reduzir o aspecto das olheiras escuras. Ele pode ser usado diariamente, inclusive antes de aplicar a maquiagem. Ele vem vários ativos em sua fórmula, eu só separei três aqui para falar com vocês. Ele contém óleo de girassol, que vai reduzir linhas e olheiras. Ele também vem glicerina vegetal, que vai manter a hidratação ali da pele. E ele vem de óxido de titânio, que é um componente ali que ajuda a bloquear a luz solar. Ele é um creme bem consistente, tá? Mas super fácil de aplicar. Conforme você vai aplicando, ele passa bem pouquinho, porque ele rende muito. E a pele vai absorvendo de forma muito rápida. Inclusive, quando você usa ele ali antes de aplicar a maquiagem, ele até auxilia que a maquiagem não fique craquelada ali, não fique ressecada naquela região. Porque ele deixa uma pele bem hidratada, boa para estar aplicando na maquiagem. Então, vale super a pena. Não tem fragrância, ele é basicamente... Bom, eu não sinto fragrância nenhuma. Ele é basicamente sem cheiro. O preço que eu achei em site confiável é R$74. Porém, também eu laxei dele a R$44 na Glambox, tá bom? E rende bastante, tá? São porém que só para a área dos olhos vai render uma vida inteira para você aplicar e fazer um tratamento e ter um resultado gradativo, tá? Vamos falar do próximo item, tá? Eu trouxe este serum aqui da Vita Cosméticos. Vem 30 gramas. É um produtinho para ser aplicado ao redor dos olhos de manhã e à noite. Vem vários ativos, como vocês estão vendo aqui. Mas eu separei alguns para falar para vocês. Três também, né? Como o outro. Então, ele vem Nanotec C, que previne o fotoenvelhecimento. Ele também dá prevenção de danos oxidativos. Ele vem ácido ferúlico, que vai uniformizar o tom da pele, reduzir linhas finas de pressão, reduzir rugas, melhorar a luminosidade da pele. E ele vem o famoso óleo de rosa mosqueta, que vai ajudar a estimular a criação de colágeno. Ele também vai ser um anti-inflamatório, auxiliar na regeneração e recuperação da pele. E esse produtinho aqui, gente, ele tá custando em torno de R$100. Não sei se eu acho mais barato. Se eu acho mais barato aí na edição do vídeo, eu vou colocar para vocês. É isso. Vários benefícios. Ele é um sérum mais concentrado, com ativos mais intensos, né? Então, acredito que vai dar um resultado, assim, um pouco mais rápido do que o anterior que a gente falou. E ele é um gelzinho. A consistência dele é gel. Então, ele é um gel bem levinho, bem fácil de espalhar. Você passa ali e absorve bem nessa região da área dos olhos, tá? Só que depois que ele seca, você sente uma pele seca. Ele não fica com aquela sensação ali de pele hidratada como o outro. Que eu falei que o outro é mais cremoso. Esse aqui é mais gel. Eu acredito até que para quem tem pele oleosa, talvez seja melhor utilizar um pouco essa opção, tá? E sobre fragrância, ele também não tem cheiro nenhum. Ou melhor, eu não estou sentindo cheiro desses cremes da região da área dos olhos. Eles não veem muito perfume. Enfim, também não tem cheiro, nem, né? Cheiro de nada. É um cheiro bem neutro. Então, se você tem problema com fragrância também forte, pode utilizar ele tranquilamente. O preço dele eu achei a R$100, porém, se eu achar mais barato que na edição do vídeo, eu vou colocar. Porém, devido aos componentes dele, né? Por isso eu entendo ele ser um pouco mais caro. Porque, realmente, ele vem muito mais ativos do que os outros, né? E se você for comprar um creme com ativos, realmente, sim, sempre são um pouquinho mais salgados. Mas, enfim. Esse daqui deve render, gente, em torno de dois meses, mais ou menos. Apesar dele vir 30 gramas, né? Como a gente só aplica nessa região aqui, e uma gotinha em cada dedo dá, né? Certo? Então, eu acredito que deva durar em torno de dois meses. E o outro produtinho que eu vou estar falando com vocês também é um produto com ativos mais intensos, tá? Então, o terceiro produtinho que eu vou estar trazendo pra vocês é esse produtinho da Day Skin Soul. Que é, literalmente, um creme para o contorno da área dos olhos com ácido córgico. E dá efeito gradativo. Ele vai uniformizar o tom da pele, reduzir manchas, melhorar o vício da pele. Ele também vai dar toque macio, uma pele mais iluminada. Ele vem com vários ativos na sua fórmula. Porém, né? Os principais aqui é o extrato de própolis, que vai ajudar numa ação cicatrizante. E também vai ser anti-inflamatório. E ele vem com esse ácido córgico, tá? Vai prometer uma pele mais uniforme, atenuação de manchas, redução de rugas, prevenção do fotoenvelhecimento. O fotoenvelhecimento nada mais é do que envelhecimento precoce devido à exposição excessiva aos raios solares, tá? Então, tanto ele quanto o Serum Bom tá fazendo parte aí dessa prevenção. Ele é um creminho bem líquido, tá? Bem ralo. Ele já tem uma fragrância um pouquinho levemente doce, gente. Mas é bem suave. Que é R$59,90 normalmente. Porém, eu já vi ele a R$29,90 em 7 confiável. Então, é um produtinho que vem em 50 grãos de produto. Rende muito, muita coisa. E o efeito vai ser gradativo, gente. Eu não lembro de passar todo dia, gente. Eu confesso pra vocês. Eu tenho vários produtinhos. O que eu lembro de passar todo dia é o protetor solar. E esses aqui eu utilizo quando eu lembro. Você tem que escolher qual que é melhor pro seu bolso, né? Qual que faz mais sentido pra você em questão de valor, em questão de resultado. Esse daqui é um creme muito mais simples, mais hidratante. Ele até auxilia ali na redução do aspecto das olheiras. Mas ele vai ser um creme que mais vai hidratar do que outra coisa. Se você quer uma coisa mais forte, que dê mais resultado. Que realmente dê tratamento na mancha que a gente tem, às vezes, de olheira. Seria mais esses dois aqui, tá? E eu até indicaria mais esse, que é de R$59,00, do que esse, que é de R$100,00. Porque esse aqui vem ácido córdico, gente. O ácido córdico tem um produtinho do Boticário, que é maravilhoso. Que vem ácido córdico, que ajuda a reduzir a questão de mancha de pele. Até pra quem tem milagre, milagre é super indicado e realmente é funcional. Então, eu optaria por esse, que é de R$59,00, que você acha R$29,00. Ele tem ativos tão bons quanto esse daqui, tá? E é mais em conta e realmente é super funcional. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não perda os próximos vídeos. Me sigam no Instagram. Tchau, tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho